Aqui pessoal, já passei aqui no meu bolo a primeira camadinha de chantilly para segurar os farelinhos. Agora eu estou aqui com o saco e fiz aqui uma mistura com chantilly e corante alimentício na cor salmão. E aí eu coloquei algumas gotinhas de marrom, aí ficou esse salmão assim meio envelhecido. Agora eu venho, vou alisando aqui ó. Aonde que a espátula não pega, ele fica essa falha aqui, aí a gente vai preenchendo. Já estou com uma espátula de textura e vou passar aqui, gente, ó, toda a lateral do meu bolo. Agora eu venho aqui ó, de fora para dentro e vou tirando as quinas do bolo e alisando. A gente vai sempre limpando a nossa espátula. Aqui pessoal, eu estou com o bico 48D da Mago. Isso. Agora aqui eu tenho chantilly e colorina cor marrom. Agora eu vou fazer aqui ó, um cansadinho de cesta. Agora pessoal, a gente vai fazer aqui ó, eu faço aqui um filete ó, sempre encostando no bolo. E aí gente, eu venho aqui e vou trançar aqui ó. Aí eu venho aqui ó, e vou passar aqui por cima desse. Dou uma folguinha aqui para caber outro aqui e venho aqui ó. Vou dar mais uma folguinha aqui ó, e vou vir aqui por cima. Aí gente, eu fiz aqui ó, outro filete e venho, passo por cima. Que ele vai trançar como se fosse uma cesta. Venho aqui novamente. E passo aqui por cima, ó. E volto a fazer novamente. E a gente vai fazendo esse trançado até chegar lá do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui pessoal, eu tô com o bico 22 do Celebrate. E tô com o chantilly que eu tingi rosa com amarelo. Aí ó, vou fazer umas rosetinhas aqui. Aí dou um espaçozinho e vou fazer outras novamente. Dou mais um espaçozinho e vou fazer novamente. Pessoal, eu tô com o bico perlé e com o chantilly purinho branco, tá bom? Aí eu vou fazer aqui ó, umas bolinhas aqui. Tipo umas gotinhas, né? Isso. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazendo aqui ó. Uns biquinhos assim pra ele parecer um cachinho, tá gente? Eu tô com o mesmo bico. Eu misturei rosa com amarelo, mas aqui eu coloquei mais rosa. Aí eu vou fazer umas batalhas com amarelo. Aí eu vou fazer umas pitanguinhas aqui ó. E assim vou fazendo em todos. Aqui pessoal, eu tô com o bico folha 366 da Wilton. E aí eu vou fazer umas folhinhas aqui ó. E aí Eu tô com o bico folha 366 da Wilton. E aí 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 Então assim terminamos nossa decoração de bolo de hoje. Um bolo bem trabalhado na lateral, né? Espero que tenham gostado do nosso bolo. Se gostarem, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo gente. Até o próximo vídeo. Tchau.